E a 24, a 30 de junho, dia 26, Mercúrio faz um aspecto lindo com Saturno, trazendo comprometimento nas nossas ações. Nós devemos pensar mais em construir bases sólidas e praticidade. Entre o dia 27 e 30, a de junho, Vênus em bom aspecto com Marte, traz uma troca mútua e maior companheirismo. Dia 30, Mercúrio e Urano, em bom aspecto, trazem oportunidades inesperadas e soluções para desbloquearmos nosso caminho. Arias, nesse período, tenha mais confiança em você e nos outros, para não se sentir limitado. Sabe apoderar as circunstâncias e analisar a situação da tua vida. Em família, energia estará fluindo bem e suas descobertas serão bem vistas. Salmo 8, banho, brinco de princesa, adoro. Touro, idoso bom para investir em si mesmo, autoavaliar seus desejos mais ocultos. Tenha bastante bom humor. Nesse momento, tua imaginação vai estar toda. Isso vai aflorar o teu crescimento pessoal, que eu acho o máximo. Tenha cautela e se habilitar com a intensidade dos teus sentimentos nessa semana, tá? Salmo 14, banho e bisco para bastante energia. Gêmeos, nessa semana, seu brilho pessoal estará em alta. Você vai causar boa impressão por onde passar. Uma vida boa vem por aí, essa semana. Procure ouvir mais do que falar. Por favor. Um pouco, boca fechada, tá? Porque senão você vai parecer meio agressivo. Salmo 22, banho e semente de girassol. Câncer, nessa semana, lhe convidará a se recolher um pouquinho, repensar nas suas atitudes, tá? Canalize sua energia e força interior para buscar uma orientação espiritual. Para atrair o apoio que precisa para realizar seus projetos profissionais e pessoais. Salmo 34, o banho cravo e canela para din-din. Leão, nesse período, todo aquele clima complicado que existia vai sumir. Principalmente, aquelas dificuldades que você achou que não teria um jeito. Sua empatia vai abrir mil portas. Pela atenção no clima de romance que vai estar no Araí. O Salmo 87, o banho e a camomila para acalmar. Virgem, nessa semana, estará concentrada e com muito foco no seu trabalho e força interior. Então, não pare. Por isso, será essencial que sua vida comece a se organizar melhor. Se não se sentir feliz, expanda seus conhecimentos para ter outro emprego, por exemplo. Confia aqui, ó, na tua intuição. Salmo 4, o banho e a ronda para ir força, né? Libra nessa semana, foque no presente e pare de se preocupar com o que. Ai, deixou de ser, foi, sabe? Pelo amor de Deus. Nos relacionamentos, pare de dramatizar demais. Aproveite todo o seu jogo de cintura para contornar alguns momentos desconfortáveis, tá? Você vai encontrar solução para tudo essa semana. Salmo 10, banha calêndula para a criatividade. Escorpião será um momento certo para se concentrar e focar totalmente no trabalho. Sentirá uma vibração bárbara de autoconfiança. Você vai criar caminhos novos que vão te levar ao sucesso pessoal e interpessoal. Salmo 36, o banho palha de milho para o sucesso. Sagitário, nesse período, o romance estará no ar. O amor em alta. Para você que está sozinho, eu repito. Amor em alta, alguém poderá chegar. Amizade sua poderá virar um amor, hein? Salmo 45, o banho é amor perfeito para amor. Capricórnio, nesse período, você estará mais racional. Abaixa a bola, hein? A energia dessa semana vai te fazer refletir que nem tudo é dinheiro. Ter boa saúde também é importante. Será a forma mais clara do que o sucesso. Ter boa saúde é a melhor coisa do mundo. Aprecie cada momento profissional e pessoal que vai estar ótimo. Salmo 67, o banho é o piso para dinheiro. Aquário, período proveitoso na qual muitas oportunidades e alianças profissionais irão. Continue fazendo tudo que estiver a seu alcance e com certeza vai colher bons frutos dessa semana. Troca de conhecimentos, é legal conversar. Salmo 83, o banho é livre da paz para a harmonia. Peixes, será um período muito positivo para a sua vida pessoal. Espere boas notícias. Você que está em um relacionamento longo, vai fortalecê-lo. A você que busca um amor, terá ajuda do cósmico para chegar essa semana. Invista em autocuidado e cuide da sua saúde. Salmo 91, o banho é guiné para a espiritualidade. Dia mais favorável para amor, 28. Dia mais favorável para dinheiro, 30. Dia mais favorável para cuidar da saúde, 29. 2029.